A gente tá aqui com o Adagio Tranquilão, Léo Casalinho. Obrigado por receber. Eu que agradeço o meu vídeo. Vamos começar com o Bate-Bola Jogo Rápido. Bolacha ou biscoito? Bolacha, com certeza, absoluto. Nescau ou toddy? Hum, acho que nescau. Coca ou Pepsi? Coca. Vodka ou whisky? Cerveja, pode ser? Pode entre os dois. Whisky. Glaze, Padilha ou Lindenberg? Quem que você acha que é melhor pro PT? Pra quem não sabe, só dar uma pequena explicação. O PT tá passando agora as eleições internas. O Padilha retirou a candidatura dele em nome da Glaze. E a outra candidatura que existe hoje é a do Lindenberg. É, mas você sendo todo poderoso, podendo escolher Padilha, Glaze ou Lindenberg? Eu todo poderoso? Vixe, rapaz. Eu não sei. Eu não faria esse movimento que o Lula fez. De chamar a Glaze assim. Até compreendo, mas não... Não sou... Como é que eu posso dizer? Não apoio essa medida do Lula. Entre os três, gosto muito do Padilha. Gosto mesmo do Padilha. Mas eu acho que o Lindenberg, hoje entre os três, é o que teria meu voto. Pode discorrer um pouco sobre isso? Pode discorrer um pouco sobre isso, rapidamente. É... Eu acho que a Glaze e o Lindenberg tem uma atuação muito parecida, né? É... Principalmente nessa última fase, na fase pós-governo executivo da Glaze, ela foi muito combativa, né? O Lindenberg igual. Principalmente nesse período do impeachment, os dois posicionaram muito. Eu acho que são, talvez, os dois maiores expoentes do partido na luta parlamentar, né? É... E por que eu falei que eu não compreendi muito bem esse movimento? Porque você pega os dois expoentes, os caras que são meio que casados, né? Nas ideias, no Senado, né? É... E colocam um contra o outro numa disputa interna do partido, né? Então, não sei... Claro que o Lula é o Lula, ele deve ter isso na cabeça. Mas... Fico pensando se isso não explodiria, sabe? Essa boa relação que eles têm no Senado, né? Até porque a nossa bancada no Senado, de 10 lá, você tem quantos que são de esquerda mesmo, assim, né? Não sei se são todos. Então... É... Fico um pouco preocupado com isso só, né? Mas gosto muito dos dois igual, assim. Você sente falta de um Zé Dirceu, no sentido... Um estrategista mesmo, do partido? Você acha que... Olha, eu acho que, assim... O que a gente vive hoje, dentro do partido, eu acho que é decorrência do que a gente vive na sociedade, né? As coisas são tão híbridas, no sentido de que as pessoas são, hoje em dia, elas são tão polivalentes, elas atuam em tantas áreas diversas, né? Que você acabou perdendo essa coisa vertical, né? Hoje em dia, não vivo tão internamente no partido assim, mas a impressão que eu tenho, vendo de fora, é que tem muito cacique, né? E esses caciques, eles não são caciques definidos, como era nessa época, né? Que eu acho que funcionava também por causa disso, né? Você precisa de uma centralização de algumas coisas que são estratégicas, né? Hoje em dia, eu não vejo muito assim, né? Meio que todo mundo cuida de tudo e faz tudo ao mesmo tempo. O cara que pensa em estratégia de comunicação é o cara que articula, é o cara que, às vezes, é assessor de um parlamentar, então, isso de estrutura interna desconsiderando tudo que tá pra fora do universo partidário, né? Interno. E aí você coloca esses outros ingredientes de fora, né? Um golpe, né? Uma situação onde os parlamentares eles têm que fazer alguns acordos que não necessariamente são de esquerda pra tentar fazer com que os mandatos sobrevivam e que aí eles, com os mandatos sobrevivendo, o partido consiga ter um fôlego até financeiro, né? Não só político, mas também financeiro. Então, acho que tem muitas coisas ali no meio, né? Mas voltando à pergunta original de uma desvirtuada, eu acredito que um cara centralizador em alguns aspectos seria muito bom. E o Lula, na minha humilde opinião, não é o cara pra centralizar esse tipo de coisa. ele já é o centro do capital político, do partido e dos governos dele, de tudo que aconteceu, né? De bom e de ruim. Mas eu acho que muito mais bom do que ruim. Então, eu sinto falta, sim, de uma pessoa que, primeiro, conseguisse transitar entre as várias correntes, né? O que eu acho que também acabou se perdendo ao longo do tempo. E uma pessoa que centralizasse mais isso, né? Que desse a ordem lá de cima, assim. Porque tem hora que é bom deixar solto. E fazer como o que a gente faz na militância mesmo, né? Ah, eu senti o cheiro de um argumento bom, vou pra lá. Mas tem hora que a gente precisa de uma unidade. O Lula, você é formado em quê? Eu tô me formando em comunicação, cara. Passei por quatro faculdades e não consegui me formar em nenhuma. O que foi o Brasil? Eu fiz design gráfico, design de produto, música. Fiz três anos e meio de composição erudita. E agora tô tentando me formar em publicidade pra qualidade. E você sempre foi envolvido com o político e gostava de política. Cara, na real era um puta duco coxinha, velho. Era um puta duco coxinha, velho. Mas assim, muito assim. Meu avô fazia campanha pro Telhada, só pra você ter uma ideia. Muito sinistra, assim. O meu pai, que veio de Portugal, né? Meu pai nasceu em Lisboa e ele não podia votar aqui porque não tirou o título. Não tinha o título da cidadania, sei lá. Tudo bem que tem um acordo lá, né? Entre os países, eu não sei o que tem nessa parte, mas... Ele não tinha título de diretor, não votava. E ele era muito malufista, né? Apesar de não votar, ele fazia propaganda malufa onde ele ia, assim, né? E minha família é portuguesa, conservadora. Meu avô, quando era jovem, guardava ovelha em troca de comida. Aí ele veio pro Brasil e abriu uns negócios e ficou rico, né? E aí ele tocar, tá ao extremo, assim, né? Desconsidera completamente que ele é loiro de olho azul, né? Tipo, em 1970, num lugar onde não tinha nada nem ninguém, mas enfim. Mas minha família sempre foi muito assim. E aí quando eu fui fazer a faculdade de música, eu entrei na faculdade de música. Apesar de gostar muito de arte, não sabia nada, mas gostar muito. Eu era um reprodutor de informação dos grandes veículos de comunicação. Então era bem, assim, é meio que uma juventude. Se tivesse um Bolsonaro na época, eu imagino que eu apoiaria. Eu naquela época, né? Porque tinha algumas coisas que era meio que uma... Você vai pro extremo, eu posso diferenciar dos seus coleguinhas, tá ligado? Depois eu comecei a me enxergar assim. E aí quando eu cheguei na faculdade de música, tinha uma aula que era aula de estética. E na aula de estética, o professor sugeriu que a gente lesse adorno, né? E quando eu li adorno, todas as minhas certezas sobre a vida, elas viravam um ponto de interrogação. E aí nessa de ponto de interrogação... Pra você ter uma ideia, eu lembro de uma conversa que eu tive com o professor, que foi muito, na minha cabeça, muito ilustrativa da fase que eu tava vivendo, né? O professor falou que filosofia era de vanguarda, né? Que era uma coisa pra questionar, pra andar com pensamentos e tudo mais. E eu tinha lido no dicionário que reacionário era um cara conservador e tudo mais. Eu vim auto-intitulado a reacionário. Aí eu virei o professor e falei assim, mas professor, não tem filosofia de direita? Não tem filósofo conservador? Porque eu vejo o vídeo do Olavo de Carvalho e eu dou razão pra ele. E isso era eu com 19 anos de idade. Ninguém que namorou isso, não. Cara, ainda bem que não. Ainda bem que não. E aí o professor virou o cara que tem acesso, né? De grandes escritores. E falou, é, o Olavo de Carvalho é um cara que tem uma boa retórica. E tem mesmo, né? Uma boa retórica. Mas não dá muito pra confiar no que ele fala. Você quer ler um filósofo conservador? Lê o Weber. Que é muito mais indicado, tem muito mais conteúdo do que você ouvir o Olavo de Carvalho. Aí eu falei, ah, tá bom. Vai levar dez vezes mais tempo pra entender. É, claro. Na época que eu tava, né? Acho que era o meu primeiro contato com ele. Aí eu falei, bom, já vou ler o conservador. Deixa eu ir nessa linha aqui de indústria cultural que eu gostei. Aí eu fui andando na escola em Frankfurt, assim, né? E aí eu cheguei no Manifesto Comunista. Pra ler de curioso, assim, né? Porque nem era, uau, esquerda, assim. Tava me questionando, tava vindo, né? Da direita pra esquerda, assim. E aí quando eu tinha uns vinte, vinte anos de idade, acho. Vinte e um. Eu li o Manifesto Comunista. Quando eu li o Manifesto Comunista, aquele lance da luta de classe que tá lá, me fez total sentido. Sabe? Tem gente que não acredita nisso, né? Mas pra mim tem duas certezas na vida. Uma é a morte e a outra é a luta de classe. Aí quando eu li isso, eu olhei pro mundo e falei, velho, não tem como eu voltar atrás disso. Agora, pronto. Aí foi caindo pilar por pilar no conservadorismo, né? Foi, meu, aí virei ateu. Aí, enfim, aí foi, sabe? Foi derrubando tudo, assim, né? Passou que nem um trator. E aí, assim, quando eu tinha uns vinte e três, acho, eu tava muito nessa pegada de, ah, tem que explodir tudo, tem que, ah, sabe? E aí, dessa época pra agora eu vim voltando porque foi a época que eu tive, é, talvez curiosidade, tempo, não sei, pra ler esses caras mais conservadores, né? Então, aquele pensamento que, revolucionário mesmo, sabe? Ele foi meio que se desconstruindo dentro de mim, assim, e hoje eu sou meio reformista, né? O que é uma pena. Ainda sou de esquerda, imagina. Da onde veio o Haddad Tranquilão? Da onde que surge a Haddad Tranquilão? Cara, existia de uma bolada? Já, já existiu de uma bolada, mas a gente não se inspirou na de uma bolada, não. Gosto muito do Jefferson, acho que é um cara genial, assim, mas a nossa inspiração foi uma página que chamava Pimio Comenta. Pimio Comenta, em dois mil e doze, era uma página que era super famosinha, assim. O que que era ser famoso na internet nessa época? Era ter cinquenta mil seguidores, né? E aí ela fazia um barulhinho, assim, e aí eu e o Pedro, que é o meu parceiro na página, né? Essa fase culmina com essa história que eu acabei de contar, que é a que eu vim vindo pra esquerda, né? Em dois mil e doze eu já tava na esquerda, já tava começando a entender melhor como é que funcionava, né? Porque quando você chega, você tem que se habituar também, né? Quais são os grupos, né? Quem debate o quê, né? Eu acho que na direita é mais fácil porque você tem um canal que organiza, né, esse discurso, né? Um não, vários canais, né? É, mas eu acho que eles têm... Não, claro que tem as divergências deles, mas assim, no sentido de que... Eles não tem problema em centralizar, né? É, exato, exato. E eu acho que também o convívio da direita, ele é menos... Não sei se institucional, né? Não sei se essa palavra... Mas quando você cai na esquerda, você acaba participando de grupos de debate que te leva necessariamente a um movimento, né? Aos movimentos sociais. Então quando você chega lá, você começa a entender, né? Era meio que nessa época que eu tava, de começar a olhar mais quem é o quê, quem fala o quê, né? Mais ou menos isso, mapeando, assim, né? Primeiro ano de faculdade, né? Exato, exato. Exato. Puta, tem tudo isso aqui. Eu achei que era fácil, né? Achei que era só uma luta de classe, né? É isso aí, quem falou, né? E aí, o Pedro, ele... O pai dele lutou pelas diretas, né? Afiliado no partido há muito tempo. E ele já veio com essa bagagem, vamos dizer assim, de... Conhecimento da esquerda e tudo mais. E quando eu era um puta coxinha, eu e ele a gente discutia muito, né? A gente sempre foi muito amigo, mas a gente discutia de... Não, a gente saiu umas parisca brutas. Continuava de esquerda. Ele muito de esquerda e eu, cara, fascistão, assim, entendeu? Eu vim vindo, vim vindo, vim concordando mais com ele. E a gente faz parte de um grupo de amigo que sempre discutiu política, assim, né? Mesmo sem saber muito, uma coisa mais sensação, né? Mas a gente sempre gostou de conversar sobre isso. E um grupo diverso. Tinha gente, naquela época da eleição do Haddad, que ia votar no Charita. Tinha gente que ia votar no Serra. Tinha gente que ia votar no próprio Haddad, né? No Giannase. Então, tinha ali um grupo que tava, né? Que a gente podia conversar. Não tinha esse clima hostil como tem hoje, né? E a gente conversava numa boa. E aí, um belo dia, a gente resolveu se juntar pra assistir o debate junto e tomar uma cerveja. de todos os amigos. E aí, a gente saiu de lá, da casa de um amigo meu. Onde a gente tinha assistido o debate. Aí, um virou pro outro pelo MSN. E falou, meu, esse cara que a gente tinha comentado isso assistindo o debate, o Haddad é muito tranquilo, né? Ele dá raiva de tão tranquilo que ele é, né? Ele precisava ter um pouco mais de adrenalina, né? Ou gerar na gente, né? Um pouco mais de adrenalina. Foi como a gente saiu daquele debate pensando. É... E tinha saído de uma eleição que tinha tido umas farpinhas, né? Que a Dilma contra o Serra, né? É isso. É super bom, né? É... É que não rolou na lama que nem Dilma e Aécio, né? Os dois. Esse aí foi franco, né? Vem pulando pra lama... Ele meio. Bate, desmitê... Ela está lá em cima. Trocação franca! Nossa! É... 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 TAAAAAAIME! Não houve nenhuma acusação contra a ex-ministra, chefe da Casa Civil, NNC Guerra, que não seja uma similar à sua. Sabe qual? Emprego de parentes, ou seja, nepotismo. O senhor empregou uma irmã, um tio, três primas e três primos. A senhora conhece o senhor Igor Rousseff, seu irmão candidato. Não queria chegar nesse ponto. O seu irmão, candidata, foi nomeado pelo prefeito Fernando Pimentel no dia 20 de setembro de 2003 e nunca apareceu para trabalhar, candidata. Candidato, todos os anos, 40 mil pessoas morrem e outras centenas de pessoas sofrem consequências por acidentes de trânsito. Muitos desses acidentes decorrem porque há motoristas dirigindo embriagados ou drogados. Brutal Fatality Eu tive um episódio em que parei numa lei seca porque a minha carteira estava vencida. Você foi parada e estava usando o Jorge Smith. Você empregou o seu cunhado. Bati em mulher. Bati em mulher. Nossa, foi um bicho. Mas nesse cenário de 2012 a gente saiu e falou, o cara é muito tranquilo, esse pôr de rabo, não levanta o tom. Cara, a gente precisa dar um jeito de bater o serra aí. Como é que nós vamos fazer? Ah, vamos fazer uma página. Tipo, o Plimio Cometo. Porque o Plimio Cometo na época era muito ácido. A Dilma Bolada, a leitura que a gente fez depois, foi a seguinte. A Dilma Bolada é genial sob a ótica de construção de imagem de um político através do fato político. Então me parece que, aí nunca conversei com o Jeff só a respeito disso, mas vendo a página, me parece que a Dilma Bolada não fala de política. Ela usa o fato político para falar de uma pessoa, que no caso é o personagem que é a Dilma Bolada. Então se constrói a imagem da Dilma através do que a Dilma está fazendo, não necessariamente o programa. Aí depois acabou que até começou a usar mais a política no convívio da página. O Plimio Cometo era só política. E era só piada com relação à política, mas era piada sempre, não era nada positivo. Era sempre canelada, só canelada, canelada, canelada. E a gente pensou em fazer com o Haddad algo parecido, só que só em relação ao serra. Na época tinha o ursomano, a gente pegou bem a transição da última semana do primeiro turno para o começo do segundo turno. E a gente começou a fazer a página desse jeito, pau no serra, pau no serra, pau no serra, em tudo que o serra meio que representa. Conservadorismo, pau na veja, pau na veja. Então comia solto. Aí em dois dias a gente conseguiu, acho que duas mil pessoas. Aí um veio para o outro e falou assim, o negócio meio que deu certo. A gente olhava a lista de amigos ali, não tinha nossos amigos, tinha gente que estava fora da nossa vida. Pô, nem conheço essa pessoa e ela está aqui. E aí a gente começou a continuar, continuou a fazer, não sei o que. Aí passou uma semana tinha 3 mil, passou uma semana tinha 4 mil, no fim da campanha tinha 6 mil e 500 pessoas. Para a gente isso foi um sucesso absoluto. Aí o pessoal da Juventude do Partido veio falar com a gente, até depois a gente comentando sobre isso entendeu que fazia muito sentido. Eles falaram, pô, mas o cara está fazendo uma dádiva, mas e aí, ele é nosso ou ele é deles? Porque campanha é guerra. E hoje, desculpa. Não, não, tudo. Aí a gente se aproximou. Nessa época nem tanto, a gente mais conversou ali, mas a gente estava fazendo o nosso trabalho de militância à distância. Não conhecíamos ninguém do Partido do Partido do Partido, ninguém, zero pessoas do Partido da gente conhecia. A gente lia algumas pessoas, que para a gente era Nassif, Rovai, pessoas que são referências assim até para organizar alguns discursos. E a gente, o contato que a gente teve foi ir no inbox dessas pessoas e sugerir que elas curtissem a página, né? Tipo, como se fosse um convite, assim, ó, nós fizemos essa página aqui e vê o que você acha. Se você puder compartilhar para a gente, é ótimo, porque você tem um monte de seguidor. E foi meio que a estratégia que a gente usou para criar isso. Aí acabou a eleição, não tinha mais o que falar. A vida de um professor universitário não é uma coisa interessante, né? Ah, um dado interessante, um dado importante, né? Sobre isso que eu não contei, que é, quando a gente decidiu fazer a página, um virou para o outro e falou assim, mas como é que vai chamar essa página? Aí a gente ficou pensando um pouco, assim, tipo, né? Vendo qual é que é, Haddad bonito, Haddad não sei o que, né? Aí, eu não lembro exatamente quem falou para quem, mas foi uma coisa meio... Isso se chama Haddad Tranquilão. Porque ele é esse cara, né? Ele é um cara muito tranquilo. Na página, em si, a gente não era tão tranquilo assim. A gente era bem agressivo, aliás, né? Mas era justamente para brincar com isso, né? Porque o Haddad tá tranquilo, mas ele ficava escutubelado, rindo. Que era meio a elegância que ele tinha para fazer isso no debate. Ele marcava a posição, mas não era do jeito que a gente queria, a gente queria ver sangue. Ele não, ele era só escutubeladinha e ficava mais elegante mesmo. E aí, tipo, falou, acho que é isso mesmo, né? É o nome certo, vamos que vamos. Beleza, beleza. A gente fez tudo isso. Aí acabou a eleição, não tinha o que falar. A gente até tentou comentar um pouco da vida dele, assim, né? Mas como a gente não conhecia ninguém, não sabia nada dele, nada. Aí a gente acabou desencanando. Aí veio o junho. E quando veio o junho de 2013, a gente... Mais eu, né? Porque o Pedro, ele tava numa fase de... Há uma estágio e tudo mais, e eu tava com um trabalho meio de boa, assim, né? Pra atualizar a página. Aí quando veio o junho, eu tentei reativar a página. Já num trabalho de militância mais próximo agora da juventude, porque fui em reuniões e tudo mais. Só que, meu, reativar uma página no Facebook é muito difícil, né? A conjuntura, ela engoliu todo mundo, né? Junho de 2013 foi um negócio que tem gente tentando entender até agora, eu incluso. E aí a gente acabou desencanando, assim. Aí em março de 2014, eu arrumei o emprego no glamorama.com.br. Maravilhoso, né? Coluna social. Gosto muito do pessoal que trabalha lá ainda, mas eu queria me matar todo dia. Porque coluna social, definitivamente, não é pra mim, assim, né? Isso aí é de campanha política. Não é pra mim, né? Não era oficialmente, eu não tava ganhando pra isso, mas assim... De trabalhar envolvido com a questão da campanha, etc, pra ir pro laboratório. Não, e de uma vivência, assim, que eu tava lendo, querendo me informar, querendo participar todo dia, né? E aí eu vou pra coluna social. Aí eu cheguei lá, uma amiga minha que me sugeriu, Bia, obrigado, Bec. Muito amor, né? A sorte me, gentilmente me indicou, porque eu tava precisando muito de um emprego, né? Eu tinha gasto todo o dinheiro que eu tinha guardado numa viagem com a América Latina, que foi muito massa também, porque você volta com a cabeça aberta demais, né? Fiz um mochilão. E aí, quando eu voltei lá, meu nome é esse emprego. Quando eu tava nesse emprego, eu tinha bastante tempo livre, né? Não porque as pessoas que cobrem com o nosso social têm tempo livre, mas é porque a minha função lá, era uma função que era um trabalho que era um volume de trabalho grande durante pouco período do dia, um período curto. Então, eu usava muito pra ler, pra entender qual é que era, aí eu pensei, pô, vou reativar a página. Só que eu reativei a página com a linguagem que a gente tinha antes, que era uma linguagem agressiva, e era muito paulomal que vinha, era uma página de oposição, era uma página de situação. E aí, isso culminou com uma fase onde o Pedro tava terminando o TCC dele. O Pedro fez turismo, na Oscar, e o TCC dele foi sobre o projeto Nova Luz do Kassab, de gentrificação e tudo mais, e geografia urbana, e ele tava estudando muito lá o que o Haddad tava tentando implementar aqui, né, quer dizer, ele tava estudando o contrário, né, mas aprendeu muito sobre o que o Haddad tava tentando implementar aqui. E aí, ele começou a entender o que a gestão tava fazendo, e usar a linguagem que a gente usava antes pra construir a gestão. Aí, quando ele fez isso uma, duas vezes, eu dei um passo pra trás e falei assim, opa, esse negócio aí é legal, né, acho que o que você tá fazendo é interessante. E aí, eu comecei a testar, né, eu que não tinha isso na cabeça, né, porque quem organizou isso foi o Pedro, comecei a testar. E aí, a gente foi, os dois, aí, meio que tateando, assim, né, a gente foi tateando, e aí, o que a gente faz aqui? Ah, aqui a gente faz assim, e aí, e assim. E aí, foi indo, foi indo, e aí a gente começou a tentar compreender como essas coisas funcionavam. E aí, quando a gente meio que entendeu como a rede social funcionava, a gente já tava com umas 90 mil pessoas, né, e aí começou a ser muito gostoso, porque você aperta enter lá pra fazer a publicação, aí 100 mil pessoas, né, aí, meu, aliás, parabéns pro imprensa, semana passada teve um milhão e meio de pessoas. 2 milhões e meio de pessoas. Gasseta, velho! Graças a um vídeo gostoso. Maravilhoso. Então, aí fica gostoso, né, você vê lá o número na vida, 2 milhões, você fala, eu sou uma lovinha. Só que eu não sou lovista, né, que é maravilhoso. E aí, começou a ficar muito legal, e a gente começou a estudar, inclusive, política pública, né, como é que a gente defende, como é que a gente ataca aqui, não sei o quê, não sei lá. E aí, acabou virando meio que as nossas vidas, né, fazer isso assim. Mas foi, esse foi o processo, né, e hoje a página tá com 265 mil pessoas. É, muita porrada, não, que vocês recebem, assim, você lê os comentários? Eu, sim, eu vou te dar dois exemplos. Uma imprensa, agora são dois vídeos, mas, o primeiro vídeo que teve era um ato que tava aqui na Paulista, e daqui a pouco senta uma menina negra, bem, sabe, representativa mesmo do que a esquerda em tese depende e tal, sentou no meio da Paulista, assim, pegou um violão e começou a cantar e fazer uma puta música de protesto contra a PM e tal. E aí, acabou a briga, galera. Todo mundo abriu e começou. E eu tava lá, coisa de jornalista, ela falou, bom, já comecei a filmar e pá, e isso aqui, e subiu o vídeo, mas subi, sem esperar nada. Eu sei que, sei lá, dois dias deu oito mil compartilhamentos, não sei até hoje, até hoje tem gente comenta. Mas chegou uma hora, bicho, que eu parei de ler os comentários, porque aí começa a chover gente, e vocês lá, imagino que tenha muito mais esse problema do que eu, que tem ocasionalmente, assim. Uma decisão nossa, desde o começo, foi a de se colocar atrás do personagem, né? Até, não no intuito de proteção, assim, né? Mas porque a gente julgou que, assim, ninguém quer saber o que a gente acha, né? Além de você que é loucão, chamou-se pra mim, só falar aqui, né? Mas, assim, e os loucão que estão assistindo. É, e os loucão que estão assistindo, aliás, obrigado. É, assim, a gente julgou que era muito mais interessante o serviço que a gente prestava, né? O serviço, é, um serviço, vai, né? A nossa, aquele meio de lutar ali, vai, de disputar, né? Fugindo da palavra produto. Mas é isso. É, isso. O produto, porque, eu acho que, é que eu não gosto de produto. É, porque a definição é que você troca alguma coisa por dinheiro, né? No nosso caso não foi isso. Mas, é engraçado que, assim, quando a gente se viu com muito seguidor, o que pra nós era 30 mil, na época, assim, é que também o número, isso é engraçado, não sei se você sente isso com a sua página, né? Mas você olha o número e fala, caralho, 20 mil, né? Pô, são 20 mil pessoas, cara, é muita gente, imagina isso na rua, né? Eu sempre faço esse paralelo, assim, imagina isso na rua. Aí, na semana que vem, né? Não na semana que vem, mas um tempo depois, tem 25 mil. Eu falo, caralho, 25 mil. Então, o número de trás, ele tá sempre meio, né? Eu já não, é sempre uma emoção nova quando você vê um número grande novo, né? Aí, quando a gente se viu com uns 30, 35 mil, a gente começou a se ver posicionado, sabe? Tipo, as pessoas estão demandando da nossa página e da gente, consequentemente, uma posição. Ah, o Haddad fez isso, por que vocês não falam? Tipo, eu comecei a ser um funcionário da opinião pública, vamos dizer assim, sabe? E isso é muito louco, né? Porque aí, assim, se a gente começa a se colocar na frente desse, eu acho que a gente tem que dividir, aí eu vou usar um termo mercadológico, a gente divide a nossa participação de mercado, né, nesse lance da opinião pública, em três. Que ele vai virar o personagem, eu e Pedro, né? Que a gente julgou que a gente mesmo não tinha que fazer essa disputa, até porque a gente não tinha nenhum anseio. Nada, nada, a gente simplesmente não queria, porque a gente era muito melhor não saber quem a gente era, porque a gente ria entre a gente, sabe? Podia xingar à vontade, ninguém vai vir pra minha casa. Então, pra gente sempre foi essa decisão, assim, né? Agora, acabou, então acho que também, tipo, esse convite aqui, acho que sussa, porque também é uma fase que já foi, né? Até perdeu um pouco do romantismo, porque o Haddad não é mais prefeito, né? É... Por mais que a gente continue ali tentando fazer um enfrentamento, mas acho que não é... A gente não tem mais essa preocupação com a marca Haddad Tranquilão que a gente tinha antes, né? Que era quando tava mesmo, e a gente foi engraçado porque a página começou a nutrir nas pessoas um sentimento de que, poxa, será que o Haddad mesmo que publica ou não, né? Porque é uma coisa insana, né? Do ponto de vista de quem tá fazendo, porque... Você olha e fala, cara, é lógico que o Haddad não ia escrever isso, o Haddad tranquilão, como é que o cara ia, mano? E ser auto-intitular tranquilão e ele ia publicar. Mas a gente, às vezes, fazia questão de responder... E aí quando a gente começou a aparecer, né? É... Aí... Até por um sentido de que, assim, como a gente nunca ganhou dinheiro com a página, é... A gente começou a pensar em usar a página de um portfólio, assim, pra gente conseguir outros trabalhos, né? É... E aí a gente começou a aparecer bem de leve, assim. A primeira vez que eu mostrei minha cara na vida foi numa entrevista pro Estadão, né? Que o repórter lá, na época, o Chapola, eu gosto do nome dele, aliás, um baita cara, é... Convidou a gente pra fazer um... Vai dar lá duas aspas, né? Aí quando eu cheguei no Estadão pra falar com ele, ele falou, ah, vamos gravar um vídeo aí. Eu falei, mas é... Nem sabia, né, cara? Até o foto, minha cara tá até aparecendo no jornal. É... Aí começou a ser mais pesado, porque a galera tinha... Tinha... CPF. Sobrenome. Tinha CPF, né? Não era, tipo, só o CNPJ, vamos dizer assim, do Haddad Tranquilão. É... Aí, assim, a gente se sentiu um pouco mais na pele, assim. O... Natalinho, uma vez, ficou atrás do Pedro, né? Por uma história nada a ver, assim. O Pedro tinha sido nomeado de administrador de parque, treino, assim, sei lá, em 2013. Só que ele foi nomeado e não foi pro emprego, porque ele é um estádio e, meu, o emprego não era interessante e ele preferiu o estádio. Uhum. É... E aí não foi... Teve a nomeação, mas não teve o... E a nomeação terminada nem com a Débita Tranquilão aqui, né? Não. Não, nem tinha porra nenhuma, assim, entendeu? Foi uma... Eu sinceramente nem lembro. O Pedro se inscreveu lá num concurso ou alguma coisa assim, né? Foi um negócio meio tipo, vou tentar fazer aqui porque eu sou turismólogo e... E aí, o que aconteceu? O Natalinho veio e falou que a gente recebia dinheiro da prefeitura através do Pedro, que era administrador de parque 3. Só que sabe o teu salário de administrador de parque 3? 1.200 reais, velho. A gente até zoou. 1.200 reais não paga na internet, tá ligado? Tipo, no sentido de eu ter toda essa dor de cabeça pra fazer por 1.200 reais. Fala sério, o filho não recebeu. É... Não menosprezando 1.200 reais, mas é que é uma relação comercial burra. Claro. Não faz nenhum sentido, né? Deixar esse rabo preso desse jeito, por causa dessa quantia de dinheiro. É... E considerar que todo mundo nesse ciclo é burro, né? É. É o povo do PT, é o Haddad, é quem te contratou e é você. Não, ele sai essa bunda na janela, né? É que tá lá no Jair Oficial, que você lembra. Enfim... É... Aí... Mas serve pra ganhar o Amazon Chess. Então. Que foi o que o Nathalene fez. Então eles vieram pra cima da gente monstruoso, porque perto das páginas de oposição, cara, não tinha pra ninguém, assim, né? Nessa época, né? Não tinha pra ninguém. Até na campanha mesmo. A nossa página foi muito maior, não a nossa página sozinha, mas a campanha do Haddad foi muito maior que o campeão do Dória, por exemplo, que é o novo hit das redes sociais. Então, assim, tentaram vir atrás da gente algumas vezes, assim, mas como a gente nunca terminava com ninguém, então pra gente ficou fácil. Mas vocês sentiam essa necessidade, assim, porque eu imagino que vocês tivessem, vissem algumas ações do Haddad com as quais vocês não concordassem, assim. Virou um pouco obrigação, assim, pô, eu não concordo com isso, mas eu vou defender ninguém. É, a gente não, a gente, assim, sempre teve um pensamento muito prático sobre a gestão. Então tinham ações que a gente não concordava, do ponto de vista ideológico, mas que a gente compreendia o porquê que ele tava fazendo aquilo. Por exemplo, aumentar o ônus, né? Nesse caso, sei lá, o cara deu uma contrapartida que é o passe livre estudantil. Isso. Na minha cabeça, eu fazia uma conta meio real-politique mesmo, assim, né? Tipo, o cara aumentou 20 centavos pro cara que paga a unidade, mas ele fez bilhete único mensal, ele fez, né? Então ele não tá aumentando porque ele é um babaca, porque ele quer atender o ímpeto lucrativo do empresário. Ele tá fazendo isso porque ele precisa pagar essa conta, né? E como ele é um cara são, do ponto de vista financeiro, né? De manter a administração rodando bem com dinheiro, então ele arrumou esse jeito, né? Você olha aqui e fala, gostei de pagar mais? Não. Mas ele deu um monte de contrapartida. Então, meu, beleza. O cara que tá lá vai gostar mais do que eu desgosto de pagar. E a gente meio que fazia essa conta sempre eu e Pedro conversando sobre isso. As coisas que a gente tinha acordo sobre a prática e sobre o que a gente acreditava, toca, vamos defender, vamos que vamos. As coisas que a gente não tinha acordo, a gente meio que dividia. Então é meio, sei lá, pô Pedro, eu não concordo com isso, mas faz. Se você concorda, faz. Ah, agora o Pedro não concorda. Aí ele falou, você vai fazer? Vou fazer. Então faz. E a gente sempre conversava pra um tentar ajudar o outro. Você não concorda por quê? Ah, não. Tem razão nisso. A gente tendia a concordar em várias coisas, né? Mas teve algumas que a gente discordou. As coisas que a gente não concordava de jeito nenhum, a gente não falava. Porque, pra nós, sempre foi o seguinte. A página, ela servia como contra propaganda. Sim. Contrapropaganda visava porque o cara é a gestão, né? Mas com o monopólio de informação, o olidopólio de informação que a gente tem no Brasil, principalmente em São Paulo, que é a sede de vários desses oligarcas, né? A gente entendeu que pra criticar tinha a grande presteira. Então por que eu não vou ficar fazendo crítica pela esquerda? Se o cara já tá recebendo crítica da esquerda, da direita, do centro, de cima, de baixo, deixa os caras batendo lá e eu vou me preocupar em defender. E a gente se posicionou desse jeito. E isso a gente não conversou com ninguém. Foi uma decisão nossa. Como um acordo os dois, né? Com unanimidade de votos os dois. E a gente falou, não vou... E aí nos comentários a gente ponderava, né? Mas assim, a informação principal, a página começou desse ponto de vista construtivo, né? Porque a gente sentiu a necessidade de munir as pessoas com argumentos. Não só pró-gestão, mas de munir de informação sobre o que tava acontecendo, né? A gente julgou que a gente sabia isso, né? Pelo menos um pouco mais do que o senso comum daquele momento, né? E a gente pensou, pô, vamos usar o que a gente sabe pra... Ou o que a gente acha que sabe. E a gente vai pesquisar pra ter alguma certeza sobre o que a gente tá falando. Porque a gente sempre teve muita responsabilidade com isso, né? A gente sempre se preocupou em apurar o que tava fazendo. Apesar de nem eu nem ele ser jornalista, a gente entende que a informação que você tá levando, ela ajuda a formar opinião. E você formar opinião num negócio falso, pra gente, é preocupante. Porque isso já era uma bola de neve, enfim. E isso é uma questão ética, nossa. Então a gente sempre se preocupou em apurar, em tentar entender e tudo mais. E como é que a página segue? É, a gente tem uma dificuldade momentânea, né? Na verdade, não momentânea porque a gente tá passando dificuldade, mas é um período ruim, né? Porque, historicamente, um cara que acaba de ganhar a eleição, ele vive uma lua de mel com a população, né? Claro. Acabou de ser eleito, né? Então, tem isso, né? E você criticar uma hora dessa, soa remorso, soa... Eu sou a que você tá meio, sabe? Ah, o cara é um mau perdedor, sabe? Eu sei. E eu faço um semanal do retrocesso. Deixa o cara trabalhar, dá uma chance pra ele, não sei o quê. E o cara, se você der mais uma semana pra ele, ele desmonta tudo, né? Então, a gente, com a página, a gente se vê numa sinuca de bico muito grande, porque se você critica, você apanha, se você não fala nada, você sumiu. Isso. Então, se ocupou aquele espaço, eu imagino, eu imagino não, eu tenho certeza de que aquele espaço que tá ocupado por nós, se a gente sair, ele vai ser ocupado pela direita, então a gente tem que ficar ali meio que se posicionando, meio que só, ó, tipo, o cachorro que me dá no poste, né? Esse poste aqui é meu, segura aí. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande de alinhar um discurso sério, certo, né? Porque, assim, não... a gente vê no período uma hostilidade muito grande pra você fazer uma piada, por exemplo, e aí você tem que tratar as coisas sérias. Só que quando você faz uma oposição séria, você é meio inchado, né? Porque aí tá no centro, porque aí sim via o remorso. Não é que você tá brincando, você tá se posicionando seriamente, né? Então isso pra gente é um problema que a gente não conseguiu ainda muito bem resolver. Sobre o Haddad, eu acho assim, eu, como militante, eu adoraria que ele se posicionasse mais e que ele tomasse a proporção que ele... assim, é dele, é dele essa proporção. O cara acabou de ser o prefeito de uma cidade enorme, uma cidade que tem um PIB muito maior que o país, né? E que depois de perder ainda foi vacionado algumas vezes. É, depois de perder. Que é bizarro, né? É, o cara sai do mandato, um político no Brasil, do PT, sai do mandato e é o vacionado por uma parcela considerável da população. Então, assim, eu acho que, eu entendo, como militante eu gostaria que ele passe esse espaço melhor. Até porque eu, aí não sei se você vai concordar comigo ou não, mas eu vejo o Dória escalando por uma disputa presidencial. Não só eu com o PSDB também, né? É, eu acho que ele quer, eu não sei se ele consegue. Eu acho que ele quer. Eu acho que as pessoas, a grande mídia tá dando como se ele já tivesse. Eu acho que... Não, lá a gente cobra, né? A gente falou aqui um pouco da realidade do PT, mas lá é... de quatro lados também, né? Triste. E lá tem vários lados, né? Tem o André Matarach, que ainda não incluiu essa história. Tem o próprio Alckmin. O Hércio é meio bom da cura. É o primeiro assim comigo, né? É. Mas enfim, você tem outros que eu... Você tem que ver a Marta Suplicy, que agora tá quieto. Tem... Então, como o PBDB vai se comportar nessa história, né? Tem uma corrente do DEM também, que não sabe quem apoia. Tem o Márcio, o Mário... Márcio França, né? Que... Segundo relatos, recebeu uma promessa do Alckmin de que ele seria o candidato a governador. Então, tem muita coisa envolvida, né? É... Mas assim, o que me parece é que o Dória se sentiu hostil do poder e que agora essa é a nova brincadeira dele. Porque... Eu vou... Teve um amigo meu que me contou uma história que assim, bem brevemente. Ele teve uma palestra com o Eike Batista. E aí alguém... Esse meu amigo fez economia na USP, né? E aí alguém enviou ele por Eike e falou assim... E aí você já é bilionário, tá ligado? Já tá bom, né? Quando é que você para? Aí ele veio e falou assim... O meu esporte predileto é meu número crescer na tela. Eu não gosto de ter dinheiro. Eu gosto de fazer mais dinheiro com o meu dinheiro. O Dória eu acho que era esse cara um pouco assim, né? Quando ele se viu rico, né? Como? Ninguém sabe, né? Inclusive o DCM tá fazendo uma... Tá. Uma matéria, né? Tava fazendo um esporte sobre isso. É... Quando ele se viu rico, ele pensou... Meu, eu vou... Meu esporte é esse. Eu vou fazer virar mais dinheiro. Mais dinheiro, mais dinheiro. Então, essas pessoas, né? Esses caras que são grandes empresários são muito gananciosos, né? Ambiciosos e gananciosos. Pelo lado bom e pelo lado ruim. É... E aí quando o cara sente gosto do poder, ele vê que é aquilo que o Frank Underwood falou, mesmo, né? Que o dinheiro é uma casa bonita, uma praia, um apartamento... É... Legal, bacana, mas o poder é a estrutura do prédio, no momento, né? Então, quando o cara viu isso, eu acho que o Dória vai tentar escalar isso, né? Ele ainda é muito novo na política de idade, né? Tem cinquenta e poucos, então tem tempo pra ele chegar lá. E aí, voltando pro Haddad, eu acho que é muito importante que o Haddad se posicione logo. Porque, na minha visão, quem pode conter esse avanço vertiginoso do Dória é o Haddad. Porque o Dória tá fazendo uma disputa de legado. Primeiro domingo de Paulista aberta, eu vim e tal, pra ver como é que tava aqui no Paulista, se tava, né, se tava funcionando normal e tal. Todas as lixeiras com adesivinho, cidade linda, cidade linda, cidade linda, cidade linda, todos os relógios na propagandinha, cidade linda. E você fala, cara, tinha tanta coisa que o Haddad podia ter feito gastando nada, né? Gastando nada, nada. Porque, ah, não quero investir no atendimento, não dá dinheiro. Tá bom, cara, mas comunicação é tão mais que isso, né? Eu lembro que tinha um, um cidade, agora, ó, ó o que eu ia cometer aqui. Quer dizer, tinha uma cidade linda do Haddad. Tinha, tinha, tinha um, um programa de, 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 de... Desilado de livro. Desilado de livro, né? Do Haddad, que eu lembro de ter visto uns adesivos, não sei o meu, não é meu nome, que eram uns adesivos meio como se fosse grafitado e tal, e eu lembro de ter visto dois ou três, assim, Mas, cara, é adesivo, adesivo é muito barato. Não dá pra dizer que não, né? Não, e tinha um orçamento pra isso previsto em constituição, não é? Mas é nada de legal, né? E não tem, né, e a impressão que dá é que o Haddad fez um monte de coisa boa e não ganhou o mérito. Foi exatamente isso. Foi exatamente isso. Que já tá longo, muito obrigado. Eu que agradeço, velho. Valeu. Obrigadado pelo convite e pela oportunidade de falar umas abobrinhas aqui, né? Temos juntos. Valeu, gente. Valeu, obrigado.